Vem cantar uma... A música é Eu Queria Ser o Ronaldinho Então vem aí, chupetinha e a chupetética Vem lá, bocinha Vixe Prazer imenso estar aqui Você vai cantar? Vou cantar É boa música Eu queria ser Ronaldinho Você mora onde? Eu moro no Espírito Santo, mas sou eu mesmo Eu moro no Espírito Santo, mas sou de Minas Gerais Já estou no Espírito Santo há muitos anos De coração Eu sou mineiro, mas moro no Espírito Santo há muitos anos Em cidade do Espírito Santo eu moro? Em Vila Velha E o que você faz lá em Vila Velha? Em Vila Velha? Rapaz, eu faço o dia a dia, apresento show e tal Faz show? Faço, tô aí na batalha E que show você faz? Você canta? Canto, faz, conta piada, faz tudo Então conta uma piada Uma piada? Olha só Olha só O camarada chegou, entendeu? No ofício Aí o cara falou Começou a conversar com ele Falou Rapaz Gostou do papo dele? Papo batando Falou Rapaz, você é doido? Ele falou Não, não sou doido não Mas rapaz Mas por que você está aqui? Ele falou Rapaz, nem eu sei Uma coisa, só sei uma coisa Que eu sou Sou surdo e mudo Nossa, muito boa Vai, vai, vai Você, pra você, nós Deixa ele cantar, né gente É a regra É a regra Vamos cantar Vamos ver se ela cantando Eu sei melhor Vai lá Vai lá. O canal de ontem de tudo tem até sua mansão e eu tenho uma lixada pra fazer caro nas mãos. Sou servido. Passou, subiu de audiência? Passa!